No próximo capítulo de No Rancho Fundo, depois de Arthur flagrar Jordão ao lado de seu pai, o rapaz ficará extremamente incomodado com a visita que seu pai recebeu, fazendo questão de questionar Ariosto, deixando o criminoso desesperado com o momento, já que Ariosto morrerá de medo de que Arthur descubra que ele está por trás do sequestro de seu filho. Além disso, Jordão Nicásio vai entregar uma encomenda para Marcelo Gouveia, deixando o cafajeste espantado com o que terá dentro, tomando uma atitude impressionante sobre a Gruta Azul. E para finalizar, Zefa Leonel finalmente vai ter uma conversa importante com o primo Cícero, garantindo que a mãe de Quinota finalmente coloque a história da gruta em pratos limpos. Tudo deve acontecer a partir de Arthur e seu pai, já que o amado de Quinota não gostou nada de ver Jordão Nicásio com Ariosto. Ele comenta. O que esse bandido tava fazendo com o senhor? E não tente me enganar, porque sei que coisa boa não é. Ariosto responde. Mas qual o motivo da sua raiva? Isso é jeito de falar com teu pai? Não entendo toda essa cobrança. Não devo nenhum tipo de satisfação pra tu Arthur. O rapaz se enfurece e diz. Mas é claro que o senhor me deve satisfações. Da última vez que conversamos, tu me jurou que não tava mais fazendo nenhum tipo de bandidagem. Quando questionei o senhor sobre o meu sequestro. Rapidamente Ariosto vai cortar o seu filho e vai dizer. Não ouse entrar nesse assunto novamente. Tu sabe o que aconteceu da última vez que falamos sobre isso. Arthur não vai recuar e vai falar. Sabe o que eu acho engraçado? Foi como esse assunto tirou o senhor do sério. Costuma ser tão controlado com as provocações que te faço. Mas daquela vez, tu perdeu totalmente o controle. Será que tu sabe de alguma coisa sobre o meu sequestro, e não quer me falar? Antes mesmo de Arthur encerrar a sua fala, ele será novamente cortado por Ariosto. Onde o empresário diz. Já te falei que não é pra insistir nesse assunto. Não vou aceitar ser ofendido dessa forma novamente. Já te falei, não sei de nada sobre o teu sequestro. E para o teu governo, ainda tô tentando descobrir alguma coisa sobre o que aconteceu. Pra tu ver como teu pai se preocupa contigo. Arthur não acredita na conversa de Ariosto e diz. Então me fala uma coisa. O que o Jordão Nicásio tava fazendo aqui? Por que se tu é tão bom assim? Por que tava sós com o matador? Deixando seu pai novamente nervoso com seus questionamentos. Nesse momento, Ariosto vai dizer. É simples. Chamei o Jordão Nicásio. Pra ele ajudar a fazer a segurança daquela mina. Tu sabe que recentemente alguns garimpeiros se aventuraram por lá. A gente nunca sabe quando terão outros. A Gruta Azul tá sendo muito visada, e tu sabe disso. Como falta segurança nessa cidade, cabe a nós mesmos tomarmos esse tipo de atitude. É só isso Arthur. Não tem mais motivos. Arthur não vai desistir e vai dizer. A Zefa Leonel tá sabendo dessa tua manobra? Não sei se ela gostaria que um bandido ficasse fazendo o resguardo das terras dela. Ariosto finaliza dizendo. Mas é claro que sabe Arthur. Jordão tem uma grande admiração por Zefa Leonel. Confie no que estou te dizendo. Só estamos fazendo o melhor pela Gruta. Arthur então sairá de cena, ainda com fortes desconfianças de seu pai. Deixando Ariosto bastante aliviado que conseguiu escapar dos questionamentos de seu filho por enquanto. Mas percebendo que aos poucos, Arthur está chegando perto da verdade. Enquanto isso, Arthur estará sendo pauta de outra conversa. Já que Knota ainda estará com o padre. Deixando o homem chocado depois que a mocinha anunciou que vai se divorciar de vez de seu amado. O padre comenta. Knota, tu não pode fazer isso. Casamento é coisa séria. A mocinha se irrita e responde. O senhor não pode estar falando sério. O Arthur me traiu seu padre. Não faz mais sentido ficar nesse casamento. O homem insiste e diz. Mas tu viu o Arthur do lado dela? Deixando Knota sem palavras, já que o rapaz de fato não estava na companhia de Blandina. Knota então se defende e diz. Isso não é motivo. Ela não teria como entrar no quarto do Arthur sem a chave. Então foi justamente ele quem a deixou entrar. Eu não fiquei lá por muito tempo. Então ele poderia estar no banheiro, não sei. Enfim seu padre, vou atrás do divórcio. Não tenho outra forma de resolver isso. O homem então encerra e diz. Vamos fazer o seguinte. Me deixe conversar antes com o Arthur. Quero entender o lado dele nessa história. Porque ainda acho que tem coisa errada. Se tudo for confirmado, deixo que você continue com a sua decisão, pode ser. A mocinha, mesmo incomodada, vai aceitar a decisão do padre. Fazendo com que ele decida conversar com Arthur pra tentar entender essa história da traição. E será nesse instante que outra cena envolvendo a mocinha vai acontecer. Já que depois da conversa com o padre. Knota simplesmente vai passar mal, chegando a quase cair no chão. Dando claro os indícios que uma grande novidade está por vir na vida da filha de Zefa Leonel. Mais tarde, Blandina vai tornar a encontrar o rapaz. Fazendo o possível pra se aproximar de Arthur. Ao vê-lo, ela vai dizer. Gostaria de te agradecer novamente por ter me deixado ficar no seu quarto aquele dia. Eu nem notei quando peguei no sono. O rapaz responde. Não precisa me agradecer. Deu pra ver que tu tava bem cansada. Ainda mais depois dos problemas com a senhora sua mãe. A golpista continua e diz. Mas tu sabe que não é qualquer um que faria uma coisa dessas. Queria até te pedir desculpas por ter te feito ir pra outro quarto. Qualquer outro homem poderia ter tentado se aproveitar de mim. O rapaz então vai estranhar e vai dizer. Só fiz a minha parte Blandina. Não tem nada demais nisso. E fico feliz que você está melhor. Dando uma cortada no assunto com a garota. Nesse instante, Blandina vai começar a falar sobre a sua parte da Gruta Azul. Usando isso de pretexto pra ficar mais próxima de Arthur. Ela comenta. Me deixa te perguntar uma coisa. Tenho trabalhado bastante nas questões da Gruta Azul, sabe? Tenho ido ao local diversas vezes. Mas tô com uma grande dificuldade. Porque tô tendo problemas com a parte administrativa. Não tô sabendo lidar direito com as burocracias que preciso resolver. Nunca tive experiência com esse tipo de coisa. Se não for te atrapalhar, será que tu pode me ajudar? Nesse instante, Arthur vai estranhar novamente. Não gostando muito da ideia. Já que ele está sentindo que está ficando bem próximo de Blandina. O que pode atrapalhar no retorno de seu casamento com que nota. Mas depois de insistir mais algumas vezes, Arthur acabará aceitando ajudar Blandina. Deixando a golpista novamente feliz ao ver que ficará próxima do filho de Ariosto. Em contrapartida, Marcelo Gouveia vai receber a visita de Jordão Nicásio. Onde depois de combinarem que vão contrabanjear as preciosidades da Gruta Azul, o bandido finalmente vai chegar com a primeira encomenda para Marcelo Gouveia. Entregando um pequeno saco nas mãos do rapaz. O cafajeste então, correrá até o quarto do hotel para que ninguém o veja abrir o pequeno saco. Ao abrir, ele comenta consigo mesmo. Só farelo de ouro e turmalina verde. Paciência Marcelo Gouveia. Teu céu azul de turmalina a de abrir mais dia menos dia. Deixando claro que ele está ficando cada vez mais próximo de seu objetivo de conseguir uma turmalina para a Iba. Outra cena que ainda vai acontecer neste capítulo, será Zéfa Leonel indo atrás de primo Cícero. Deixando o homem assustado com a presença dela. Já que sabe que será sobre o assunto de sua reivindicação da Gruta Azul. Zéfa Leonel diz. E por que raio agora tu deu pra pleitear uma terra que tu sempre soube que é nossa? Desde nossos antepassados. Deixando o homem nervoso. Rapidamente, ele responde. Não é vontade minha. Zéfa logo corta e questiona. É vontade de quem? Garantindo assim que primo Cícero conte novamente sobre o desejo de Quintilha. Que quer que ele brigue pelas terras dos Leonel. Fazendo assim que a amada de seu Tico seja a responsável a fazer com que Cícero desista da ideia. Já em um futuro não tão distante na novela. Depois de que nota confirmar que está mesmo grávida de Arthur. A mocinha fará de tudo para esconder o segredo de seu amado. Porém, uma pessoa bastante inesperada descobrirá a verdade. Colocando o segredo de que nota em risco. Tudo deve acontecer a partir do momento em que a mocinha confirmar a sua gravidez. Ficando chocada ao ver que realmente será mãe de um filho de Arthur. Zéfa Leonel comenta. Tu não sabe como tô feliz por isso minha filha. Não acredito que vou ser vovó. Tu acabou de me dar um grande orgulho. Que nota responde. Fico feliz pela senhora, porque eu tô morrendo de medo. Não tava preparada pra uma notícia como essa. Ainda sou muito nova pra ser mãe. Por que isso foi acontecer? Zéfa Leonel então diz. Essas coisas acabam acontecendo mesmo minha filha. Às vezes sem a gente planejar. O que importa agora, é que as nossas vidas vão mudar pra sempre, principalmente a tua. Deixando que nota ainda mais nervosa com a grande novidade em sua vida. A mocinha se desespera e fala. Mas o que eu faço agora? Preciso tomar a frente das coisas do rancho fundo. Não posso parar por nada. Preciso trabalhar. Zéfa Leonel então garante. Tu não precisa se preocupar com isso. Graças a Deus a vida dessa família mudou de uma vez por todas. Tu pode ter essa criança com toda a tranquilidade do mundo. Até porque, temos uma grande família do teu lado. O que eu quero saber agora, é sobre o Arthur. Tu vai contar a verdade pro teu marido? A mocinha se revolta e fala. Ele não é o meu marido. E não, não vou contar nada para o Arthur. Deixando Zéfa Leonel chocada com as palavras de sua filha. Ela diz. Mas que ideia absurda é essa? Ele é o pai do teu filho. Tem direito de saber a verdade. A mocinha responde. Não preciso mais do Arthur na minha vida. Ele fez as escolhas dele, e não estamos mais juntos. Vou guardar segredos sobre essa criança por enquanto. Se o Arthur souber, ele não vai sair do meu pé. Deixando Zéfa Leonel bastante revoltada com a atitude de sua filha. Afirmando que ela precisa contar a verdade ao rapaz. Mas que nota de fato vai escolher não dizer nada. Ficando claro que fortes emoções virão pela frente. Na cena seguinte, será a vez de outra pessoa saber sobre o segredo de que nota. Já que as duas vão contar a verdade para seu Tico Leonel. Ele diz. O que foi que aconteceu? É muito importante? Vim o mais rápido que pude. Zéfa Leonel então responde. É uma das coisas mais importantes da tua vida. Seu Tico Leonel vai estranhar e fala. Mas eu não tô entendendo mais nada. Vocês tão sorrindo? O que foi que aconteceu? Que nota então revela. Tu vai ser vovô. Deixando seu Tico Leonel completamente impressionado ao ouvir as palavras de sua filha. Ele então questiona. Tu tá falando a verdade? Meu Deus do céu. Mas que notícia maravilhosa. O pai é o Arthur, né? Que nota se revolta e responde. Mas é claro que sim. Quem mais seria? Seu Tico Leonel continua e diz. Ainda não tô conseguindo acreditar que minha filha vai ter uma criança. Vai colocar mais um Leonel nesse mundo. Pode deixar que eu e a tua mãe vamos fazer de tudo. Tu pode se afastar dos trabalhos. Vamos fazer o possível pra mim. A mocinha então interrompe e diz. Agradeço a tua preocupação meu pai. Mas não pretendo parar de trabalhar por agora. Só quando as coisas ficarem difíceis mesmo. Mas tô feliz com o apoio que vocês estão me dando. Seu Tico Leonel então questiona. Mas e o pai? Cadê ele? Seu Arthur já tá sabendo? Nesse instante. Que nota vai revelar que não pretende contar nada para o rapaz. Deixando seu Tico Leonel também assustado com as palavras de sua filha. Novamente, Zefa Leonel, ao lado de seu marido. Vão tentar convencer a mocinha de que Arthur precisa saber da verdade. Mas de fato que nota vai se mostrar irredutível. Não querendo contar nada pra Arthur. E será nesse instante que uma nova pessoa vai aparecer nessa história. Já que Torquato Tasso estará de fundo ouvindo tudo. Escutando exato o momento em que a mocinha revela a sua gravidez. Mas também afirma que não vai contar nada pra Arthur. Ele comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. Mas que notícia chocante. A que nota vai ser mãe de um filho do Arthur. O que eu faço agora? Ele tem direito de saber da verdade. Mesmo cheio de dúvidas, Torquato tomará a decisão de ir atrás do rapaz. Tomando a iniciativa de contar a Arthur que ele será pai. Ao chegar, ele vai dizer. Seu Arthur, tenho algo muito importante pra te falar. O rapaz responde. Nossa, mas que cara é essa? Pois então diga, sou todo ouvidos. Deixando todos tensos ao verem que de fato o amigo de Dona Manuela pretende contar tudo para o rapaz. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.